A ideia do livro surgiu através da Virgínia Coutinho, foi ela que lançou este desafio e convidou os diversos autores, a nós os cinco, para cada um escrever um capítulo da sua especialidade. A especialidade do André é qual e o que é que podemos escrever? O meu é o capítulo 5 de email marketing, eu escrevi sobre email marketing, porque realmente é uma ferramenta extremamente importante para ser trabalhada pelas empresas, em parte da engariação de bases de dados e depois de comunicação direta com os clientes e potenciais clientes. Poderíamos esperar algo mais teórico, algo mais prático? Teórico ou prático, chamamos assim. Está bem, obrigado. Muito obrigado.